Música 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 Vitoria, Vitoria, Vitoria! Vitoria, Vitoria! Vitoria, Vitoria, Vitoria! Rapaziada, minha motivação está dentro de nós. A gente tem que começar com ela para fora. Não adianta falar. Eu vou falar aqui, professor, qualquer outro vai falar, mas se a gente não estiver motivado para fazer o que a gente gosta, a gente está fodido. Os caras vêm e atropelam. Vontade de sair dessa situação. Vontade! A gente não está aqui para dar espetáculo hoje, não. Um a zero é goleada, irmão. Três pontos é o que vale hoje. Três pontos para a gente ter uma segunda-feira tranquila, para a gente viajar bem, chegar lá e ganhar de novo. Vamos fazer a nossa parte, que é vencer o jogo. Vencer! Depois a gente colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que temos o melhor. A camisa é pesada. Aqui dentro a gente tem que ser fodido. Então os caras vão sentir nós hoje. Vai sentir. Coragem para jogar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O BANCHEU, AMA DEJESSEM I AÇÊNCH UM PODO, NIEM IMO O PROSTRAZQUE, NIEM IMO O UZBO, NIEM IMO OZBO, NIEM IMO OZBO, NIEM IMO OZBO, NO CEREMO A PODO, NIEM IMO OZBO, NO CEREMO. U, TUKOR, NIEM IMO, Aí o Alisson Vai pra cima do marcador Fez o toque pro Netinho A bola volta pra o Alisson Pé na direita Vem o Alisson, passou pelo marcador Vem cruzamento na área Desvio pro gol Vai pintar o gol Vem o Alisson Olha só o Alisson O marcador foi pra cima Fez o cruzamento A bola foi desviada Batando a trave Seja feita a nossa vontade Assina a terra com o céu Um, dois, três, abc A gente sabia que Na turno africana A gente ainda teve uma chance Apesar que a gente já teve essa de nós Ainda poderia ir pro peso É aí que gol O que foi trocar na equipe Nasceu Por isso a opção De uma acelerar O Alisson O meu campo A minha preocupação Naquele jogo passado Eu sempre fiz ver Com o Marquinhos E o Taipu De lado E eu como Passei com o Pedro Atacanto Minha preocupação Se eles vivessem assim Com o Pedro do Marquinhos Não perderia meio Mas Como ele mudou Que veio com o Pedro Atacanto Ficou melhor Em taxa A equipe A gente teve uma Passe de bola Um pouco mais Mais desenvolvida Dos outros jogos Mas um pouco lenta ainda E eu acho que O importante era Ganhar os três pontos Pra que o Pedro do que chegasse A tabela essa semana Que o Pedro do Marquinhos E fosse pro jogo do Açô Ainda com esperanças E o que pode acontecer No jogo Entre a América e o Pote e o Gado E fosse o Luiz Tchau Obrigado.